Boa noite a todos, nossos estudantes de grego, em diversos lugares do nosso país, Brasil. Bem-vindos a mais uma sessão de nossa aula e bem-vindo também aos novos estudantes que estão assistindo agora pela primeira vez nossa aula de grego. Na semana passada eu precisei resolver algumas questões importantes aqui do meu trabalho, daí eu não pude fazer a transmissão ao vivo da nossa aula. Mas, graças a Deus, estamos voltando hoje. Na última semana em que eu dei aula, eu deixei dois exercícios. O texto C e o texto D da sessão 1, ok? Se alguns de vocês não tiverem os textos, por favor, me peçam pelo meu e-mail. Meu e-mail é brunogolmes55 arroba hotmail ponto bom. Esse é o meu e-mail. Para quem quiser requerir os textos para fazer a tradução, para treinar o vocabulário em grego, ok? E na semana passada também, na semana retrasada, estudamos a respeito dos artigos em grego. Falamos também a respeito das determinações gregas. Do nominativo, do vocativo, do acusativo, genitivo e dativo. Mais tarde eu quero fazer uma revisão das propriedades das determinações em grego, porque hoje estudaremos a respeito da segunda e não a primeira, mas por ser mais fácil e mais compreensível de se aprender, entraremos antes na segunda determinação e depois podemos ir para a primeira. Mas a nossa aula de hoje é basicamente o estudo a respeito da segunda declinação grega, ok? Qual parte dela, dessas palavras, são de terminação em os, ok? Qual uma palavra, por exemplo, teos, Deus. Então, nós vamos aprender como declinar os substantivos em grego na segunda declinação. Mas antes disso, vamos corrigir primeiro os textos que eu deixei para casa, para vocês fazerem na semana retrasada. E se alguém quiser enviar para mim os exercícios, a tradução dos textos pelo e-mail, para que eu faça a correção, também posso recebê-los pelo mesmo e-mail que eu já citei. Bruno Gomes 55, arroba, hotmail, ponto com, ok? Eu tenho também um outro e-mail, mas eu não uso muito. Mas, uma vez por semana eu entro nesse e-mail, que é o gbruno96, arroba e arroba, ponto com. Esse também eu uso de vez em quando. Por causa das transmissões que eu faço, às vezes eu tenho algumas notificações que eu preciso entrar nesse e-mail, ok? E se alguém também tiver alguma dúvida ou questão a respeito das nossas aulas passadas, vocês podem me enviar pelo e-mail. E assim que eu começar a aula no início das nossas aulas, antes de entrarmos num novo tópico, eu posso respondê-las, ok? Então, vamos lá. Vamos para a correção do texto C da sessão 1. Só um minutinho. Texto C. É a continuação dos textos B e A que já estudamos, ok? Mesma história. Daí dizem, desenótimos. E agora, eles estão e lembram que vocês, ok? E agora, nós estamos aqui. Ó, filói. Filói, filói. Me, fronc-lhe-te. Alla, menc-lhe-te. E dê-vê-vbê-vê-vê-vê-vê-vê. Hora gar tanta impória e tás hálchadas, e voge. E agora, ja, por nada, por nada. Então qual é a tradução, eu não ouço, ó filói, ó amigos, me frontizete, não temais, não temais, pois eu vejo, mais vinde, só um minutinho, mais vinde, e vinde, ou mais vinde, olhares, deuro, significa aqui, mas vinde aqui, e veja aqui, horogar ta imporia, retas olcadas, e goge, pois eu vejo mercado, eus, navios mercantes, olcadas, esse ge, no final do ego, ele apenas, é como se fosse uma partícula de afirmação, ou de, como posso dizer, uma partícula que enfatiza, egoge, como se dissesse eu mesmo, pois eu mesmo vejo, o mercado, os navios mercantes, daí ele pergunta, aravorate ta impor a cairemês, vedes vós também, os mercados, daí responde, Kepernetes, que é o capitão, e de Zeópolis, rômen cairemês, temem, nós também vemos, e daí, temem, e daí, depois de nos desenotem, tornando-se lírico, oh Poseidon, oh Poseidon, oh Poseidon, oh Poseidon, oh Poseidon, oh Poseidon, ouça, oh Poseidon, 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 oh Poseid nós claramente ouvimos o barulho. Depois fez Zéópolis. Ale potrei ropsofolos? Mas de onde veio o barulho? Depois fez Kubiarnetes, o capitão. Cato tem rodicaiópolis. E a ti, o catabainomen, catabainomen, reves, debaixo de Zéópolis. Por que não descemos nós, catabainomen, descer, reves, nós? Entrei rodicaiópolis, venha, disse Zéópolis, ou disse Zéópolis. Desenótemis, somente um. Aí disse Zéópolis, desenótemis. Põe benete, reves. Põe benete. Dieti ou menete, menete. Ó filói, me frontizete. Horrogai é bom. Dieti ou menete, ó filói. Por que não ficais, ó amigos? Me frontizete. Horrogai é igual. Não tem mais, não tem mês? Pois eu vejo. Aí tem um traço de interrupção do texto. Aí também deixei o texto D. Tem uma pequena... Deixo D. D. Deixo D.'" D. 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 Então, a tradução desse pequeno texto é. Por um lado, como eu disse na aula passada, quando se tem na mesma frase, ou na mesma sentença, em uma ou segunda oração, na primeira oração, me, e na segunda oração, de, então isso significa por um lado e por outro. Então, a tradução fica. Por um lado, por um lado, portanto, desce o capitão. E por um outro lado, descem de Seópolis e os nautai, mariniros, ou navegantes, tripulantes. Pois lá embaixo, ou lá embaixo, está o barulho. Embaixo, vem o capitão e os tripulantes a Egestratu. Depois, vocês vão entender o porquê que o capitão e os marinheiros estão no final da frase. E a Egestratu os parece na primeira posição. Mas por que não é Egestratu que vê ao capitão e aos marinheiros? Isso é uma questão de declinação grega. E por fim, Roder e Egestratu, tanto só, fom poetato. E lá embaixo, ou embaixo, Egestratu faz, ou está fazendo barulho. A ideia do presente do indicativo no grego é como se fosse o presente progressivo. Algo que ainda não foi terminado de fazer. Está no presente, em processo ainda. Então, a forma mais correta de se traduzir Roder e Egestratu, tanto só, fom poetato. Então, a melhor forma seria, e lá embaixo, Egestratu está fazendo o barulho. Ok? Daí começa o diálogo. Então, diz o capitão. Então, diz o capitão. E aí, tu? O que fazes? Mas o que fazes, Egestratu? O que é esse barulho? Diz Rob Sofos. O que é esse barulho? Daí responde Egestratus. Egestratus. O de Poiu e Goge, o que verneta. O de Psofom, o de Udena, a Kuo, me frontize. Então, ele diz, eu não estou fazendo nada, ó capitão. Nenhum barulho ouço. Não se preocupe. Frontize. Frontize. Não se preocupe. Então, diz Eópolis. Olhando atrás das costas de Egestratu. Vem aqui, veja, ó capitão. Pois, este Egestratu tem algo na mão direita. em texia, na mão direita. Então, daí diz... Aí diz o capitão. Que reis em texia, ó Egestratu? Ó Egestratu. O que tens em tua mão, ó Egestratu? E Egestratu diz. O de Ego, 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 que, ó Filho. Não tem nada. Ou nada tem, ó Ami. E se preocupe. Ó Zéu. O gar a letré, legei, ó Egestratus. Pelequim gar, e rei, ente texia, ó Egestratus. Haltrocos, toploium, catadiei. Então, ó Egestratus. Pois, Egestratu não diz ou não fala a verdade. Pois, Egestratu tem um machado na mão direita. O homem está fundando o navio. Diz o capitão. Tiz a igreis, ó Ego, Ego, que, o que é o Capitão? Dei, ente texia, ó Egestratus. Então, diz o Capitão. O que dizes, ó Ego? É Géstor que está fundando um avião, mas por que vós não pegais ao homem, ó marinheiros? Deuro, deuro, aqui, aqui. Depois é Géstor que diz, ai de mim, fujo eu, fujo eu. E lanço a mim, a mim mesmo, igual a G. Como é que é uma preposição que dá uma ideia de fora? Então, lanço a mim para fora do navio. Então, diz o Kibernetis. Poetreite, oh nautai! Poetreite, kai diokete! Ajudais os tripulantes. Ajudais os perseguí-los. Então, essa foi a tradução. Texto B, texto C e D da seção 1. Ok? Então, para fazer uma revisão a respeito do que falamos na semana passada, deixa eu mostrar para vocês a respeito do gênero, número e caso que estudamos na semana passada. Vou falar bem, só vou fazer uma revisão do que já estudamos, ok? Vou falar apenas dos casos, ok? Que já falamos na semana passada. Os valores desses casos são, aproximadamente, os mesmos que em latim, a saber. Nominativo, que indica ao sujeito o predicado do sujeito. Invocativo, exprime a invocação ou chamamento, apóstrofe. E, bem em geral, precedido de uma interjeição, oh, como vimos na tradução anteriormente. Ó, é gêstratus. Ó, de seriópolis. Então, ele dá essa ideia. Vocativos, exprime a invocação ou chamamento. Acusativo é o caso usado para a expressão do objeto direto, mas também tem valor concreto, marcando o termo do movimento ou a extensão do espaço no tempo, preenchida pela ação verbal. Esse é o acusativo, como o tom sofônico, né? Ele estava na posição do acusativo e não do nominativo da frase. O genitivo corresponde ao adjunto adnominal, em português com a preposição de. Muitas vezes com a função de editar a parte de um todo, mas também exprime os diversos valores do ablativo, como o lugar de origem ou ponto de partida, a data, o complemento de um comparativo e ainda a idade, o preço, a matéria, etc. E o adativo é o caso do objeto indireto, indicando a atribuição e a destinação da ação verbal. Exprime ainda o complemento nominal, com as preposições a e para, em português. E também, sobre as funções do adativo, exprime o meio, a causa, o instrumento, isto é, assumindo os valores do primitivo e instrumental. Conferir com o endo europeu, indicando o lugar sem ideia de movimento, função própria do locativo. Então, isso foi basicamente o que eu estudamos na semana passada. Então, se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, peço que reveja a aula passada e, se ainda ficar alguma dúvida, pode fazer pergunta através do e-mail que eu respondo na próxima aula. Estou fazendo uma pincelada para entrarmos num novo tópico de hoje. E também os artigos em grego. Os artigos em grego. No singular temos RÓ, TON, TU, TO Para o masculino. No feminino temos RÉ, TÉN, TÉS, TÉ Neutro, TO, TO, TU, TO Esses são os artigos em singular. Temos o plural. E o plural no plural. E o dual, to, para o nominativo e acusativo do masculino, feminino e neutro, e toin, para o genitivo e dativo do masculino, feminino e neutro. Ok? Então, um exemplo que eu usei na semana passada foi, kologos, a palavra, log, ton logo, tu logo, ton logo, no feminino, he, talata, talata, tem, talatan, tes, talates, tes, talate, neutro, ton, doro, e no plural, hoi, logoi, logoi, tus logos, ton logo, tus logos, feminino, hai, talatai, talatai, tas, talatas, ton, talatun, tas, talatais. E no neutro, ta, dora, dora, ta, dora, ton, dorum, tus, dorus. Então, esses foram os exemplos dos artigos em grego que eu falei na semana passada. E antes de entrarmos na segunda declinação, eu quero falar a respeito de um pequeno tópico, que são os nomes das palavras quanto ao acento. No próximo tópico, a respeito da segunda declinação, tem uns termos lá a respeito da acentuação que vocês precisam conhecer quando eu citá-los, ok? Então temos aí, temos as palavras oxítonas, que é a palavra que tem acento agudo na última sílaba, como, por exemplo, a palavra rete, que significa virtude. Temos as palavras paroxítona, é a palavra que tem acento agudo na penúltima sílaba. Partrenos, que significa virgem. É bem parecido com o português. Essa regra de oxítono, paroxítono e proparoxítono. E proparoxítona é a palavra que tem acento agudo na antepenúltima sílaba. Anemus, vento, anemus. Perispomena é a palavra que tem acento circunflexo na última sílaba. Aqui já se refere a o acento circunflexo. Então chama-se perispomena, a palavra que tem o acento circunflexo na última sílaba. Dulo, que será bizarro. Triron, das portas. Isso é das portas porque é um genitivo. Proparoxítona é a palavra que tem acento circunflexo na penúltima sílaba. Dulos, esclavo. E o barotan, baritona, é a palavra que não tem acento na última sílaba. Nike, vitória. Demos, demos, povo. Decaios, justo. Ok? Estão revisando. Oxítona é a palavra que tem acento agudo na última sílaba. Como a rete. Paroxítona, na penúltima sílaba o acento. Par trenos, virgem. Par paroxítona, palavra que tem acento agudo na antepenúltima. Anemus. Perispomena, palavra que tem acento circunflexo na última sílaba. Dulo. Triron. Properispomena, tem acento na penúltima sílaba, acento circunflexo. Dulos. E o baritona, é a palavra que não tem acento na última sílaba. Nike, demos, caios, etc. Ok? Então vamos lá. Vamos diretamente para o nosso top. Vamos lá. Segunda declinação grega. A declinação é simplesmente a parte que se estuda quando se diz a... Perdão, me distraio aqui. A declinação é quando se refere aos casos que a gente já estudou. O nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo. quando uma palavra tem as suas funções intercaladas ou diferenciadas em uma sentença. Por exemplo, o nominativo vai ser o sujeito e o acusativo vai ser o adjunto verbal ou vai ser a ação do verbo, etc. Então, o acusativo vai ter uma determinada terminação, e como vocês já viram no artigo grego, é o on, e o nominativo os. Então, isso se refere à sua posição sintática na frase. Ok? Então vamos lá. Segunda declinação grega. Substantivos masculinos e femininos de tema em ômicron apresentam o nominativo singular em os e se declinam exatamente da mesma forma, editando-se o gênero pelo artigo. Os femininos são poucos numerosos, ao passo que os masculinos e neutros constituem a maioria. Quanto à acentuação, podem ser oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos, ou ainda properispomenos, mas só há perispomenos nos contratos. Ok? Aí temos alguns exemplos aí. Perdão. A palavra homem mesmo, masculino, e o varão é André, Andros. Ok? Inclusive faz parte da terceira declinação. Antropos, o ser humano. Demos, o povo, povoado. Mitros, o mito, a fábula. Re, rodós, o caminho. Como a palavra rodoviária, vem da palavra, rodós. Ok? É um masculino com o artigo, é um feminino, declinado da forma, na segunda declinação. Ok? Re, rodós. Renosos, a doença. Re, partimos, a virgem. Re, amplos, a videira. Re, remos, o deserto. Re, nos, nessos, a ilha. Ronus, o espírito. A mente. Hoplus, a navegação. Então, substantivos masculinos e femininos de tema em homicron. Então, o tema dessas palavras é o homicron. Os, como em angro, agros, de agricultura. A palavra agricultura tem a palavra agros. Campo, pótamos, rio. Temos, por exemplo, a palavra mesopotamos. Significa entre rios. Que é aquela região lá do Iraque. A antiga mesopotâmia. Entre o rio Tigre e Eufrates. Está onde, segundo a Bíblia, está ali no centro da mesopotâmia. O que é chamado de Jardim do Éden. Na verdade, são quatro rios. Mas dois já não existem mais. Mas o Tigre e Eufrates. Está lá no livro de Gênesis. É o que... Como se diz? Eu esqueci a palavra agora. É o que contorna a região da Mesopotâmia. Onde ficava também a antiga Babilônia. Ok? Aquela região do Iraque. Do moderno Iraque. Palavra bios. Todos já conhecem também. Como, por exemplo, na palavra biologia. Antropologia. Biologia. Biologia. Logos. Bios. Logos. Quêndinos. Antropos. A palavra da qual vem é antropologia. Demos. De demografia. Mitos. Mitologia. Rodos. Caminho. Rodoviária. Nossos. Partenos. Ampelos. Erremus. Nessos. Nus. Plus. 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 Um exemplo com a palavra agros. Rod de agros. Espinro o cosmos. Dodecadum. Esperma. Rodovi. Essinro o ruíio de basileias. Des basileias. Dade. O cosmos e o campo é o mundo. E a boa semente, estes são os filhos do reino. E a boa semente, estes são os filhos do maligno. Apocalipse 22, 2. E a boa semente, estes são os filhos do maligno. A boa semente, estes são os filhos do maligno. A boa semente, estes são os filhos do maligno. A boa semente, estes são os filhos do maligno. Então diz, no meio da sua praça e de ambos os lados do rio, Estava a árvore da vida, Silonzoes, que produz doze frutos. Para pus do deca, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore, são para a cura das nações. E um outro exemplo de Lucas 24, 44, que diz, E aí, os filhos do maligno, são os filhos do maligno, e um segundo. Hoje, eu tenho uma palavra que é o nome de Moisés, Moisés e os profetas e os psalmos para nós. Isso é até a respeito de um texto da Bíblia que diz lá em Mateus 5,17 que diz que eu não vim terminar ou acabar ou destruir a lei, mas que eu cumpri. Mas existe grande confusão entre algumas religiões das quais eles dizem que Cristo veio cumprir a lei de Moisés mesmo. Porém, no meu entender, no que eu tenho aprendido na igreja da qual eu faço parte, que Cristo não pôde cumprir a lei de Moisés porque a lei de Moisés foi feita para os injustos e não para os justos. E também não se pode aplicar a lei humanas a Cristo. Por exemplo, vai-se dizer, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tomarás a mulher do próximo. São eles que não se aplicam ao Senhor Jesus. Mas nesse versículo 44 de Lucas 24 Depois lhes disse São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Em grego, em grego, sobre mim está escrito. Onde Tu nomo nos céus Caito profetas Caip salvos Peeri e mu Sobre-ni Então é um exemplo da palavra lei NOMO Em tu nomo NOMOS Continuando Continuando 2 Substantivos Neutros de tema em ômicron Diferem dos masculinos e femininos Apenas no nominativo Vocativo e acusativo de singular Terminação ON E do plural Terminação A Exemplo To Friton Significa A planta Tometron A medida Tó Farmacôn A droga Remédio O veneno Todoron Dádiva Dom Tó Tedron A árvore Tó Ostus O osso Tão Substantivos Neutros Têm em ômicron Por exemplo Caris Totel Epi Te Anic Diegeto Autodorea E a tradução é Graças a Deus Por seu dom Autodorea Seu dom Inefável Indizível E não se pode Falar sobre A ne Diegeto Temos aí Alguns exemplos Da declinação em grego No singular Temos Nos masculinos Ho Agrós Agre Invocativo Ton Agron Tu Agro 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 Feminino Re Ampelos Ampele Tem Ampelon Des Ampelou Te Ampelou Te Ampelou Te Ampelou Neutro Ampelou 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 Tain Ampelou Tain Ampelou Neutro Neutro Todoro Doro Todoro Tuindoron Tuindoron Ok? Então esses são alguns exemplos Adjetivos masculinos e neutros de tema em ômicron Seguem a declinação dos substantivos dos mesmos gêneros Correspondendo à última forma feminina da primeira declinação Por exemplo Agatron Bom Calos Calos Belo Tacos Deinos Deinon Terrível Abel Agnos Agnum Puro casto Aglaos Aglaon Brilhante Límpido Anagikaios Anakaion Necessari Faganeros Afganeron Exposto Evidente Micros Micron Pequeno Macros Macron Grande Estereos Estereon Sólito Bebaios Bebaion Firme Patros Patron Acestral Paterno Tagalmatos Ou Ou Tagalmat Tagalmat Perdão Admirável Negiros Negirão Agradável Neos Neron Acaios Acaion Decaios Decaion Antropinos Ou Antropinon Humano Aiscross Ou Aiscron Esse Om Por causa do Neutron Readjetivos Machos Neutros De tema Em Omicron Eu tenho alguns exemplos que eu coloquei No singular No nativo Kalos Locativo Kale No acusativo Kalon Fenitivo Kalu Dativo Kalu Feminino Kale Focativo Kale Acusativo Kale Genitivo Kales Dativo Kale Neutro Kalon Kalon Nominativo Vocativo Acusativo Kalu Genitivo Dativo Kalo No plural Masculinos Kaloio Vocativo Kaloio Acusativo Kalus Senitivo Kalon Dativo Kalões Feminino Kalai Kalai Kalas Kalon Kalas Nominativo Vocativo Genitivo E Dativo E no neutro Kala Nominativo Kala Vocativo Kala Acusativo No genitivo Kalon Dativo Kalões No dual Temos Kalon Para o Nominativo Vocativo E acusativo Dos masculinos Neutros No feminino Kalah Para o Nominativo Vocativo E acusativo Temos Kalon Para o genitivo Dativo Do masculino Neutro E Kalain Para o genitivo Dativo Do masculino Neutro Kalain Para o genitivo Dativo Do feminino Exercícios Os exercícios São os seguintes Eu não vou pedir a tradução dos textos ainda do texto E e F Mas eu quero que vocês pratiquem a respeito dessas declinações em grego Ok? Então vocês farão a declinação das palavras que estão nesses slides que eu preparei Vocês vão fazer a declinação dos termos agros, potamos, nomos, bios, quindinos, antropos, demos, mitos, rodós, nossos, partenos, Reampelos, haremos, nessos, nomos e plomos Vocês vão fazer a declinação desses termos com os artigos, usando os artigos para a prática, ok? E Toffiton, metron, farmarkon, doron, tedron, astos E a declinação também desses termos com os substantivos neutros e termos em ômicron Ok? E os adjetivos Agatron Os adjetivos eu quero que vocês façam tanto em masculino, feminino e neutro, ok? A declinação dos três gêneros, masculino, feminino e neutro de todos esses adjetivos E os adjetivos Saga, Tron Calos Calos Cacos Deinos Agnos 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 Anacaios flâneros, micros, macros, estereos, levaios, patros, traumastos, lígeros, neos, arcaios, gaios, antropinos e as crôs. Vocês vão fazer nesse esquema que eu coloquei. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e masculino, feminino e neutro. Para os adjetivos. Quanto aos substantivos, vocês vão fazê-los de acordo com o próprio gênero. Por exemplo, rogros, masculino, mais, por exemplo, repartenos, nesse caso, feminino. Ok? Mas, por exemplo, os neutros, vocês vão colocar top, friton, aí vocês vão declinar de acordo com o gênero. Esse é o exercício que temos para a semana que vem. Eu vou corrigir antes de entrar no top. Então, eu pediria para vocês que me enviassem, por gentileza, se vocês quiserem, esses termos em grego declinado, para que eu possa fazer a correção antes mesmo de fazer ao vivo a correção. Ok? E meu e-mail, como já tinha dito, vou até passar aqui para vocês anotarem aí. Acho que não tiverem. É. Só um minutinho. Bruno Gomes, 55, arroba hotmail.com. E o outro é o gbrono96, arroba yahoo.com. Vocês podem enviar tanto para um ou para outro e-mail, ok? Que eu posso receber de vocês. Então, sem muita delonga, o nosso tópico é esse a respeito da inclinação. É bem fácil, mas precisa de bastante exercício e, como se diz, prática para poder pegar a questão da inclinação. E também, antes de eu esquecer, quero deixar mais um exercício. Eu quero que vocês peguem o texto A da seção 1, ok? Texto A e classifiquem as palavras, os substantivos, os adjetivos como acusativo, genitivo, dativo, vocativo ou nominativo, ok? Vocês vão fazer isso. Vão pegar o texto do texto A. Por exemplo, o toploion é o quê? Nominativo, acusativo, genitivo, vocativo, dativo. Vocês vão fazer a classificação dos substantivos e adjetivos do texto A. Está junto com os nossos exercícios. Ok? Sem mais delonga, eu desejo para vocês um bom final de semana. Me perdoem pelo curto tempo da nossa aula e pela falta da nossa aula na semana passada. Se Deus quiser, vou me organizando mais para poder preparar outros tópicos para os nossos estudos. E, tendo alguma dúvida ou precisando de qualquer coisa, só enviar algum e-mail a mim, ok? Para mim. Então, desde já, desejo um bom final de semana para todos. Que Deus os abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.